Diretor Executivo Fundação Mahen, Abel Amaral, condena atitude pessoal militante e não simpatizantes nele tenta destruir atividades e atempo campanha. Fundação Mahen, nós notamos que o incidente de balu não se machucou durante a campanha eleitoral. A gente tem partido balu, nina militantes, tui alegação, siri a lori patrimonio estado, motor, carreta e balu, hatunbandera militante siri, balu, toda militantes, partido siri a selu, nomas até policia balu, canet. E vai acontecer no dia, Fundação Mahen, condena atitudes, militantes, simpatizantes, neve amaca, coco, destruir a campanha neve amaca-la-ohena. E estamos condenando a barra, a barra. Esta é a barra. A barra. A barra. A barra. A barra. En Santiago, a barra. Unde давай. Então, isso vai ceder a seu controle máximo, a sua falta e a sua própria lei eleitoral da lei. Depois tem que fazer sanção administrativa e o crime tem que referir a que elas vai ao Ministro Público.